Três horas e quatro minutos, eu estou aqui em casa, na cidade de Itapiratiba, é o lugar que eu moro. Estava nessa madrugada aqui em oração e Deus me deu uma palavra para mim poder entregar para você, meu irmão e minha irmã, você que é ovelha do Senhor Jesus Cristo, que é membro do corpo de Cristo, que quer de todo o seu coração viver conforme o Evangelho e ter vida eterna. A palavra que Deus tem me dado é exatamente essa que está aí no título da descrição dessa live. Antes de eu falar como é que Satanás usa os falsos pastores, eu vou primeiro falar, para quem não sabe, o que significa essa expressão pescadores de aquário. No meio evangélico, pescadores de aquário são aqueles pastores que não são chamados por Deus, que não têm capacidade para evangelizar, pregar o Evangelho e nem tem vontade também para isso, de ir em busca das almas perdidas, daqueles que estão sem Deus, sem salvação, sem paz no mundo e apresentar o Evangelho da Graça de Deus para essas pessoas, porque isso dá trabalho, isso é coisa que eles não têm vocação para isso, porque um falso pastor, porque um falso pastor, se ele é falso, significa que Deus não o chamou e que ele não está preparado também para ir pelos becos, valados, caminhos, nas encruzilhadas, buscar as ovelhas desgarradas do nosso Deus. Então, o que eles fazem? Eles vão tentar atrair para o rebanho deles, para o aprisco deles, movido pelos interesses egoístas, gananciosos, pervertidos deles, aqueles que são crentes que a Bíblia chama de crente ingênuo, um crente imaturo, um crente que ainda não está enraizado no Evangelho. E aí, eles usam os seus subterfúgios, as suas manhas, os seus engodos, as suas mentiras, as suas falsas profecias para tirar os crentes do lugar que eles estão congregando, crente que eu disse dessa natureza, imaturo, ingênuo, sem raiz ainda no Evangelho, para levar para a igreja deles e lá conseguir, então, o seu intento, que é arrancar a pele dessas ovelhas, tirar a lã dela, comer a carne das ovelhas e negociar, né, aquilo que dá lucro para ele, né, que é a lã das ovelhas. Então, são verdadeiros mercenários. Jesus chama os falsos pastores de mercenários. Então, vamos lá. Você já sabe o que é um pastor pescador de aquário. É aquele que não evangeliza, que não ganha almas perdidas para Jesus, mas fica usando aí os seus engordos, as suas mentiras, as suas falácias, as suas falsas profecias para tirar crente das igrejas, né, e levar para as suas, para ele, então, poder arrancar desses crentes, né, tudo o que eles querem, o dinheiro e tudo mais. Pois bem, como é que Satanás usa, então, os falsos pastores? São de diversas maneiras, há diversos meios que Satanás usa os falsos pastores. Eu estou há 25 anos no Ministério Pastoral, então eu tenho muita experiência nisso e sei muito bem como é que os falsos pastores usam, né, os meios que eles usam para, movidos, né, pelo espírito do maligno, causarem divisão no reino de Deus, causarem confusão e até mesmo destruírem famílias, famílias. Os pescadores de aquário, eles destroem famílias, porque a divisão, a própria palavra já começa, né, a origem é diabo, né, divisão, diabo, né, então ele introduz o diabo nas famílias quando ele causa divisão. Pois bem, os meios, vamos então os meios, né, dos falsos pastores que Satanás está usando para causar divisão no reino de Deus. Uma maneira é as falsas profecias, como eu já falei, né, esses falsos pastores vão na casa dos crentes ingênuos, indoutos, incautos, e ali fabricam uma falsa profecia. E que falsa profecia é essa? É daquele tipo, olha, Deus está me falando aqui agora que ele vai te usar numa grande obra, mas para Deus poder realizar essa grande obra na sua vida, você tem que ir para a minha igreja, você tem que sair do lugar que você está e ir para a minha igreja, porque é lá que Deus vai fazer a grande obra. E aí o crente ingênuo, imaturo, né, fica iludido, nossa, Deus está usando esse pastor, né, Deus com D minúsculo, que é o diabo próprio na boca desse pastor. Deus está usando esse pastor para falar para mim que vai fazer uma grande obra na minha vida. É iludido com essa falsa profecia, esse crente que estava ali sossegado, congregando já num lugar com a família dele, feliz, né, começando, ou às vezes até um crente antigo, mas ainda imaturo, né, e estava ali já há um bom tempinho com a sua família, congregando normalmente, e aí ele resolve ir. Só que a esposa, se esse crente é um crente casado, a esposa está ali já enturmada na igreja, que está congregando, tem ali o seu círculo de amizade, gosta do pastor, gosta do grupo que faz parte, mas de repente, né, esse crente com essa falsa profecia, dita por esse falso pastor, obriga a esposa a acompanhar ele, porque se ele for para outra igreja, sem a esposa, né, isso vai pegar mal, né, porque marido é esse que vai para um lado, a mulher vai para o outro, então, né, ele, como esse cara não está agindo na direção de Deus, não é Deus nesse negócio, ele então usa da brutalidade, da força, para tirar a mulher de onde está, e levar para onde o falso profeta, o falso pastor, botou na cabeça dele, com a falsa profecia, que Deus vai usar ele numa grande obra, né, lá na igreja desse falso pastor, e a mulher vai, é, é, para evitar briga, para evitar, é, dissensão com o marido, mas vai infeliz, vai triste, e chega lá naquele ambiente, de pessoa desconhecida, pastoreada por um falso pastor, e ali então, já se sente, que ali não tem nada de Deus, para a sua vida, porque Deus não está em nada disso, e fica ali obrigada, né, pelo marido, em calto, a congregar num lugar, sendo pastoreada por um lobo, vestido com pele de ovelha, e, e aí, isso vai gerar, é, problemas, que você nem imagina no casamento, desse casal, um outro meio, que Satanás usa, os falsos pastores, é, oferecendo cargos, oferecendo cargos, né, porque, veja bem, os cargos são limitados, numa igreja, mas Deus usa todo crente, do jeito que ele quer, todo crente, tem um talento, tem uma habilidade, tem uma vocação, para servir no reino de Deus, mas cargos, é, funcionais na igreja, são limitados, por exemplo, porteiro, né, se a igreja tem uma porta de entrada, e duas portas laterais, não dá para botar 20, não precisa colocar 20 porteiros, em cada porta, né, coloca um, dois, já é o suficiente, esse é um exemplo, que eu estou dando, para vocês verem, que os cargos, são limitados, então, não dá para encaixar todo mundo, nos cargos, de uma administração da igreja, do serviço de um culto, aí muitos ficam ali, esperando uma oportunidade, aí o falso pastor, descobre que esse crente, está sem oportunidade, está sem cargo, na igreja dele, aí chega, para esse coitado, e diz, olha, você aí não tem valor, você aí, está de banco, está de lado, vai lá para a minha igreja, você é o que, na sua igreja, ah, eu sou um cooperador, rapaz, se você for para a minha igreja, você vai ser um presbítero, e sendo presbítero, já é um passo, para você ser pastor, aí o crente, que está sem uma função, né, está com cargo de cooperador, na sua igreja, e, e, e está ali, né, esperando uma oportunidade, para poder, né, ser, ter um outro cargo, uma outra função, e chega esse falso pastor, oferecendo a possibilidade, de ir logo a presbítero, e, e, está já com o pé, no pastorado, esse crente, vai largar tudo, para ir para essa igreja, porque ele, é, não tem chamada de Deus, ele não tem direção de Deus, não tem revelação de Deus, é por isso, que ele está ali, do jeito que ele está, porque, se ele tivesse chamada de Deus, Deus já teria colocado ele, aonde era, que Deus queria que ele estivesse, porque a obra de Deus, o cabeça é Jesus, é ele quem dá, pastores, evangelistas, profeta, apóstolo, mestre, e tudo mais, para a igreja dele, mas, aí, esse crente, que, ainda não tem o entendimento, que na obra de Deus, o cabeça é Jesus, o que ele faz? Ele vai correndo, e aí, vamos supor, né, que esse crente, é um jovem, e ele tem o pai, a mãe, a família inteira, na igreja que ele estava, isso vai gerar, uma confusão, que vocês não imaginam, uma confusão, do diabo, o falso pastor, não está nem aí, para os problemas, de família, que vai vir, em consequência, do que ele está fazendo, o que ele quer, é ter mais um besta, lá na igreja dele, para poder, meter a mão, no dinheiro dele, ele não quer nada mais, porque se ele tivesse, realmente, chamada de Deus, ele ia estar pregando, para quem ainda, está perdido no mundo, para quem está precisando, de salvação, de paz, de libertação, de cura, ele não ia estar, ainda atrás do crente, de outra igreja, para querer, encher a sua igreja, às vezes, esse pastor, ele pertence, a uma igreja, negócio, a uma igreja, empresa, então, o pastor superior dele, para poder, promover ele, para mandar, esse pastor, esse falso pastor, para uma igreja maior, precisa ver resultado, então, esse mercenário, esse mercenário, o que acontece, ele tem que mostrar resultado, para ele, poder crescer, na empresa dele, que de fachada, tem lá, entre aspas, o nome de igreja, e aí, ele fica, enlouquecido, para arrancar, os crentes, das outras igrejas, e colocar na igreja dele, para que o pastor, chefe dele, da empresa, igreja dele, veja que ele, está produzindo, está lotando, ali a igreja, para mandar ele, para um campo maior, bom pessoal, o vídeo, mas eu quero encerrar, deixando uma palavra, de Paulo, para você, meu irmão, que está lá em Romano, capítulo 16, 17, 18, inclusive, eu vou deixar, essa palavra, já está aqui, na descrição do vídeo, diz assim, a palavra de Deus, em Romanos, 16, capítulo 17, versículo 17, 18, recomendo irmãos, que tomem cuidado, com aqueles, que causam divisões, e ponham obstáculos, ao ensino, que vocês têm recebido, afastem-se deles, pois essas pessoas, não estão servindo, a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios, apetites, mediante palavras suaves, e bajulação, enganam o coração, dos ingênuos, Romanos 16, 17, 18, fique com essa palavra, não seja um crente, Maria vai com as outras, se Deus te salvou, e te colocou, num lugar, fique ali, porque é ali, que Deus vai fazer a obra, na sua vida, na sua família, ok, e quando aparecem, esses pastores, que são lobos, vestidos de ovelha, usa o nome de Jesus, repreende o diabo, na vida desses homens, para trás de mim, Satanás, se eu estou onde estou, é porque Deus me colocou lá, e aquele que começou, a boa obra, na minha vida, vai aperfeiçoar, no mesmo lugar, que ele me colocou, amém, que Deus abençoe, que você, viva, sempre, na direção, do Espírito Santo, do Espírito Santo, Obrigado.